Boa tarde, diretamente para a Rádio Clube Soma Medi, quero hoje mostrar-vos um achado que é bastante interessante e que muita gente gosta e acha que isto é um bom petisco. Ora vejam a quantidade de marmelos a que ia descansar debaixo desta vinha. São dos bons, estes são dos bons, de certeza que não fazem mal, pena eu não ter uma fatia de tocinho em casa.